Fala pessoal, Diego do canal Tecline Lab, vamos ir para mais uma Sentoshiba TCL, essa aqui é uma L49S4900FS, defeito bem clássico, ela liga mas não acende, não aparece imagem, você consegue só ver o vulto ali do TCL, então defeito bem característico, que são as barras de LED com defeito, eu já tenho aqui um kit novo para fazer a troca, umas barrinhas em alumínio, então vou mostrar passo a passo aí como se faz para desmontar ela, você já começa aqui, eu já meio que adiantei, já removei os parafusos da tampa, vou remover todas as marcações, aqui aproveitando que ela já está virada, coloquei uma espuma aqui para não riscar, eu tirei os parafusos pequenos também que é da moldura da tela, todos eles em volta aqui no gabinete, depois ele já libera essa tampa aqui ó, aqui você já consegue ter acesso às placas, desconecta esse flat apertando essa travinha e puxa para trás, isso aqui tu tira para o lado aí para não atrapalhar, aqui vai precisar remover esse suporte aqui, essa blindagem, aqui também é a mesma coisa, para poder ter acesso à parte da VECOM aqui embaixo, daquela plaquinha que vai para a tela, os flats aqui precisam ser removidos né, essa conexão só puxando para cima, já libera o flat, libera o flat, deixa eu pendurar minha câmera aqui, vocês vão acompanhando o processo de fazer esse reparo aqui depois de remover os parafusos ela não sai, ela tem umas duas travinha com o auxílio aí de uma pinça, ok, você vai ter que levantar, puxando para baixo e dar uma levantadinha, daí ele sai, veja que são duas bolinhas aqui que você tem que dar uma levantadinha, puxando para baixo, para ela poder sair, mesma coisa desse lado de cá, deixa eu aproveitar e tirar esses parafusos aqui né, nessa blindagem também, ó, esse aqui é a mesma coisa, tem aquelas travinha lá, você tem que dar uma levantada e puxar para baixo. Esse cabinho aqui vai para o wi-fi, eu vou remover a travinha dele aqui só para ele não ficar atrapalhando, não ficar pendurado, agora tem outros parafusos fininhos, pequeninhos aqui na parte de baixo, também tem que ser removido. E aí e sempre puxe para cima, essas blindagem nunca para o lado, porque como é metal, tem os flats da VECOM aqui, você tem que tomar muito cuidado para não danificar eles. Muita gente não toma cuidado e acaba arrebentando, se arrebentar isso aqui é jogar a tela no lixo, porque isso aqui não dá para consertar. exceto caso, se soltar essa parte de cima, ainda há possibilidade de recuperação, mas não é para qualquer um isso aqui não. Isso aqui é um processo bem delicado e complicado de fazer. Eu já fiz em algumas, tive sucesso em algumas não, então é uma coisa que é complicado para fazer. Aqui ela tem essa fita condutiva, você precisa soltar ela da blindagem aqui, da carcaça. aqui ela tem essa fita condutiva. E aí 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 umas travinhas de plástico depois que ela tiver virada aqui dá pra soltar após remover a moldura aqui essa plaquinha do wi-fi não vai atrapalhar não precisa remover feito isso agora vamos virar ela pra remover a moldura veja que a moldura está encaixada então você precisa de uma pinça para ir removendo as travinhas laterais é só colocar para dentro aqui fazer uma pressãozinho para ela vai soltando e aí e aí e aí eu aconselho fortemente que sempre que for fazer reparo na tv coloque ou uma manta ou uma espuma para não riscar porque essas gabinetes aqui são tudo um preto piano e risca muito fácil então se você não tomar cuidado e colocar uma superfície que esteja um pouquinho empoeirada ela acaba riscando aí fica fica meio feio e aí 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 estou removeu a moldura agora detalhe seguinte tem que suspender aqui as vecom algumas vem com umas fitas adesivas também tem que ser removida para não atrapalhar o processo aqui só tinha um pedacinho embaixo não tem mais nada aquela travinha plástica que eu falei é só apertar um bem de leves aqui que ela solta e aí e aí e aí veja aqui que ela haver com que essa placa faz comunicação da dos cofres vai pra TECOM a placa principal essa plaquinha aqui tem que tomar cuidado pra não danificar esses flats então eu faço assim, pego e viro pra cima pra não enroscar em nada e grudo ele na tela só pra ele não ficar esbarrando em nada a hora que eu tirar a tela mesma coisa lá de cá feito isso, vamos ver se essa tela não tá colada as molduras laterais aqui que apoia a tela em alguns modelos vem colado então não é só você tirar a tela tem que certificar que essa tela esteja solta pra mim levantar ela eu tenho uma um suporte aqui que eu fiz caseiro com quatro ventosas assim consigo levantar ela sem ela ela arcar ou coisa assim né que as vezes acontece de até ela ser tão mole e se você tirar ela ela pode arcar e trincar tá agora como ela tá presa aqui eu vou ver se ela tá grudada nos cantos essa aqui pelo jeito ela tá bem bem agarradinha nas molduras é nesse caso aqui talvez as laterais até saia a lateral tá até solta ela tá agarrada na frente parece e o problema é que você não pode forçar a remoção porque qualquer cantinho que se der uma forçada a tela pode trincar as laterais tá soltando só pelo jeito a parte de cima e de baixo tá grudado e agora vamos soltar as molduras e tirar junto com a tela é bem chatinho e demorado mas vamos lá deixa eu pegar uma pinça mais fina aqui uma spot e aí ó eu te digo uma coisa esse modelo aqui é dos modelos mais chatos que tem pra se desmontar ela é muito pelo fato de vir grudado essas molduras aqui, você tem que tomar muito cuidado o processo delicado é mais demorado e aí e aí e aí e aí aqui por mais que soltou eu estou destravando porque ela tem um cantinho aqui que se encaixa então se eu não soltar ela não consigo tirar ela de baixo dessa parte aqui ó da hora que eu for levantar essa parte aqui se ela não estiver solta eu não consigo tirar a tela então essa parte tem que ser soltada nesse canto pra poder fazer essa essa parte aqui sair sair com facilidade e aí 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 agora já fiz a soltei todos os cantos né ó veja que tá a moldura aqui tá grudada a tela e tá toda levantada né todos os cantinhos aí tu consegue levantar a tela ó e aí com a ajuda dessa ventosa aqui eu vou conseguir puxar ela de uma vez só uma vez que levantando ela sai a moldurinha grudada então agora eu consigo tirar a tela de uma vez só vamos ver se não tem nada agarrado hein beleza beleza aqui até sai se der uma esquentada só que o problema de esquentar aqui o LCD ele mancha muito fácil com a temperatura então se ele ficou agarradinho aqui de fora a fora beleza já na parte de baixo aqui um tanto ele até desgrudou e aqui tá tá colado ainda mas vamos deixar assim aqui daí só separar as outras molduras sempre que possível às vezes nas bordas fica sujeira poeira sempre que for possível vá limpando pra que essa contaminação não venha pras películas né pode ver que é dentre as películas aqui tem umas sujeirinhas talvez não dê pra ver mas é tudo que ó tem inseto isso aqui vai se acumulando da medida que você vai movimentando aqui ela acaba correndo pra dentro ficando entre a tela e a película e depois de tudo funcionando montado acaba ficando esses pontinhos de sujeira e não fica legal porque daí vai ficar marcado né depois de montado se você não vê isso aí aí não é legal aqui pode remover tem umas fitinhas que elas grudam a película essas películas aqui elas ajudam a espalhar a iluminação dos LEDs né ó tem uma sujeirinha bem no meio tem uma dúvida tem uma dúvida e aí tu remove algumas vem com uma escola então cuidado para não quebrar esse acrílico fininho aqui que tem por baixo e aí só remover e deixar junto com a tela aqui uma sujeirinha bem no meio aqui é isso que estão minhas barras de led agora é só remover esses postinhos aqui que eles fazem apoio da tela essa outra película branca ela vem bem colada bem grudada então tem que tomar cuidado para não rasgar então mais pelos cantinhos vai descolando se der uma rasgadinha outra não tem problema só ideal é não rasgar tirar com cuidado e aí Vamos lá. Beleza, agora é só fazer a parte legal. Um detalhe que eu vejo que é o problema que vem de fábrica, vejo que elas estão soltas, estão presas, claro, por parafusos, mas elas não têm um contato térmico com a carcaça. Então, consequentemente, o LED aquece e ele acaba durando menos. Esse modelo que eu recebi aqui, ele já vem com uns pés, uma dupla face térmica, para garantir que ele tenha a melhor dissipação de calor. Aqui tu remove todos os parafusos. É só apertar a travinha aqui e puxar. Então, é só se fazer em todas as barras aqui, esse processo. Deixa eu mostrar nessa aqui. Depois eu vou fazendo as demais a mesma coisa. Deixa eu mostrar uma com detalhe, porque as demais são todas iguais. Aqui é só alinhar, né? Segue pelo furinho de cá. Agora, grudou, 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 grudou. Aqui já dá para conectar. Vejo que já ficou grudadinho e firminho. Aí é só colocar os parafusos de volta. Uma foi trocada. É só fazer nas demais a mesma coisa. Eu vou fazer aqui e já mostro como faz para testar depois de colocadas todas. Beleza? Agora, depois que foi colocado tudo no lugar, está tudo parafusadinho, bonitinho. As barras novas. Aqui está as que sobrar. Essas aqui eu não vou... Não são jogadas fora, né? Posteriormente eu vou recondicionar elas. Trocar os LEDs por LEDs novos. Daí fica uma segunda opção. Se o cliente não quer trocar por nova, uma recondicionada com garantia também dá para ser feita. Você vai precisar colocar o gabinetinho de volta aqui, porque tem o comando do power, né? O teclado. Para a gente fazer o teste aqui e ver se está tudo funcionando. Vai que veio alguma com defeito ou vai que tem algum problema de conexão. Então é só conectar de volta a placa principal. Pegar um escote aí de alimentação. E vamos ligar ela. Não precisa da tela. É só fazer a conexão ali da... Da alimentação. Acendei o LED stand-by. E... Acionou tudo. Veja que todos acendem... Tudo certinho. Agora já dá para... Prosseguir com a parte de montagem. Legal. Assim você já evita de montar tudo, ligar e não funciona. Daí você fica pensando. O que aconteceu? Ah... Conexão, barra... O que foi? Assim você já sabe que... Olha esse ponto aqui e está tudo certo. Aqui é só acomodar de volta essa... Essas películas aqui que... Ajudam a... Tem o papel de... Fazer a iluminação ficar mais... Espalhada, né? No... No painel. Importante que ela fique bem acomodadinha aqui. Se ela ficar meio torta aí... Sobre algum LED ou coisa parecida... Ela vai dar algum tipo de sombra na... Na imagem. E vamos colocar esses... Postinhos aqui de volta. E eles que apoiam a tela, né? Para a tela não ficar... Envergada. Então, vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Feito isso, vamos para a parte das películas aqui dos difusores. Só colocar do jeitinho que tirou. Como eu falei antes, certifique-se que esteja bem limpa. Vamos lá. Qualquer sujeirinha, tu remove para não aparecer na tela depois. E por mais que se limpe, sempre aparece uma sujeirinha. Incrível, como que pode? Como é plástico, daí tem um pouquinho de estática. Ele acaba grudando umas penugem ou qualquer coisa que tiver, ele passa para este plástico aqui. Legal. Agora vem a batalha de colocar essas molduras aqui. Bem, essas laterais aqui você vai ter que colocar, só dar uma fixada no meio, só para ela ficar na posição. E aqui na lateral, deixa solto porque vai encaixar aquela outra que está fixa lá na tela. Está grudada lá. Como ela entra por baixo, se você fixar aqui ela vai ficar por cima, você não vai conseguir encaixar. Então deixa um pouquinho solto aqui. Só prende no meio aqui para ela ficar no lugar. Aqui é a mesma coisa. O lado de cá é igual. Só trava no meio e nas pontas deixa solto. Depois de posicionado você vai conseguir travar tudo no lugar. Aqui as películas, veja que tem uma guia com furinho. Veja se todas estão no lugar, para não ficar nada acavalado ou coisa parecida. E vamos pegar a tela agora. Minhas ventosas estão grudadas aqui, certinho. Veja que eu deixei aqui apoiado. A única coisa que ficou grudada é essa moldurinha aqui. Já de cima aqui, olha. Filha da mãe soltou. Ela ficou meio apoiadinha e foi descolando aos pouquinhos e saiu. Dá para ver que é bem pegajosa essa fitinha que tem aqui. Eu não faço questão de puxar ela da tela lá, porque... Essas telas são tão molinhas que acaba danificando. Mas como a minha já saiu, eu já vou deixar ela no ponto aqui, certinho o encaixe dela. Aí é menos trabalho depois para mim ficar encaixando esses cantos aqui. Já está no tipo. Aqui a mesma coisa. Vai sobrar a de cima só para mim organizar aqui. Ficou melhor ainda. Se a tua aí saiu com facilidade, beleza. Coloca primeiro as molduras e depois coloca a tela. Aí é bem mais rápido. Todo cuidado é pouco, né? Essas telas aí... Eu já sofri com... Muito com isso com essas telas aí. Às vezes não tomar cuidado e quebrar a tela. E é só colocar agora. Se você não tem esses pegadores aqui, eu aconselho arrumar um. Porque fica muito fácil. Fica muito mais prático, né? Se conseguir colocar uma tela aí. Tendo um suporte desse tipo. Ó, aqui tem que... Dar aquela encaixadinha nessa... A moldura aqui. Do lado de cá é a mesma coisa. Cuidado com esses flats laterais aqui também. É bem fácil danificar eles. Então... Não pode arrancar eles não. Deixa eles bonitinho no lugar. Ó, aqui já estou colocando no jeito. A moldurinha aqui. A moldurinha aqui coloca na posição. Primeiro posiciona. Depois você já vai conseguir ir encaixando aos pouquinhos ela. Como ela está grudada a tela. Não dá para apertar tudo de uma vez. Tem que... Devagar, do mesmo jeito que foi tirado. Bem... Tranquilo. Ó... Você vai... Encaixando devagarzinho. Às vezes pode usar aquela... Pinça ou espátula ali para ir ajudando... O encaixe aqui. Porque a hora que você apertar ela não entrar de uma vez só, né? Você vai dando uma... Uma aliviada aqui na... Na pressão aqui. E vai... Vai encaixando. Entra? Entra, nãoVOCENA. E... Entra, não pamięta! Travadinho, encaixadinho Checa todos os cantos Porque isso aqui é por camada Cada camada tem que estar bem acomodadinha Se você deixar uma mais levantada que a outra E a tela não ficar bem acomodada A hora que você fechar a moldura E ficar algum canto levantado Ele pode quebrar Quebrar a tela Então sempre deixe tudo bem acomodado Os cantos da tela também São bem sensíveis Se você observar Nos cantinhos da tela Tem vários trilhas Que são ligações Desses flats Os gates Que eles chamam de gate O cofre São ligações Desse lado Eles correm pelo cantinho Aqui E fazem ligação com os cofres Aqui da VECOM Se você às vezes der uma batidinha Num canto e trincar Quebrar um cantinho Às vezes a tela Até Parentemente Não tem problema Mas aqui Se você romper uma conexão Daqui pra cá Vai dar problema também E aí Já viu né É uma coisa que não vai querer Ter problema Danificando a tela Aqui eu vou checar tudinho Agora eu já posso virar pra Acomodar ali As VECOM Aqui ó A tela também Tá tudo certinho Aqui tá Essa um pouco levantada Mas Tá Certo Tá um pouco solto Aqui mesmo Agora só Colocar no lugar Aqui a VECOM Joia Ó Vejo como a parte de baixo Acumula sujeira Aqui você pode passar Às vezes um pincelzinho De cima pra baixo Assim Nunca de lado Porque você pode Danificar algum flat Só tirar o excesso Depois a limpeza Depois a limpeza Se faz Uma flanelinha Com produto Pra limpar a tela Ó Olha o detalhe Olha o detalhe aqui Tá vendo O canto aqui Ficou em cima Da moldura Ó Agora tá Num encaixe Quase que eu não vi Isso aqui Um detalhezinho Pequenininho Se ficasse Se ficasse Isso aqui Em cima E eu apertasse Aqui no fechar Iia danificar a tela Então Muito importante Veja os cantinhos Tá tudo certo Dentro da moldura Pra não danificar A tela Eu falo tanto Em Em Cuidar disso aqui Que parece Até chato Né Mas Isso aqui É uma chatice Que Que precisa Ser levado em conta Porque você Quebrar uma tela Aí de um cliente Olha Vou ter que contar Dói na alma Essas molduras Aqui é uma bosta Também Os caras já fazem Um negócio Vagabundo Vou colocar a moldura Agora Já vamos chegando Perto do Da finalização Tudo encaixadinho Agora Vamos fazer Mais um teste Vamos fazer O teste De tela Vê se a tela Ficou Funcionando Depois Desse processo Todo Aqui Vamos conectar Aqui A TECOM A A VECOM Você pega Nos ladinhos Aqui Nesses flats Nunca Nas partes Metálicas Aqui Da parte De dentro Porque Se você tiver Sem luva E tal Fazendo esse processo Aqui A gordura Das mãos Passa para o metal E acaba oxidando As conexão Então vai Ocorrer De oxidar Posturalmente Vai dar Mal contato Antes de eu montar Toda essa parte Aqui Quero dar uma Checada Ver se está Dando imagem Certinho Se as vezes Não deu mal contato Aqui Pode acontecer Dar mal contato Nessas conexão Aqui As vezes Como se está Trabalhando com a TV Pode acontecer De ocorrer Alguma coisa Parecida A imagem Ficar meio Esquisita E antes De você Bater o desespero É só Checar Essas conexões Aqui Dos flats As vezes Pode dar Uma conexão É só Tirar Limpar Com uma Borracha E encaixar Novamente Legal Já apareceu A imagem Beleza Estou sem nenhum Sinal ali Não vai aparecer Mesmo Legal Agora é só Fazer a montagem Essa parte Vocês sabem Ou a menos Viram a parte Como eu desmontei Agora é só Fazer o inverso Sempre coloquem Essas Blindagens Aqui com cuidado Para preservar Aqui os flats Depois é só Parafusar Tudo No lugar Vamos conectar Esse cabinho Aqui do wi-fi Para não esquecer Eu vou parafusar Tudo aqui E já volto Eu já montei Tudo aqui As partes Metálicas Parafuso Moldura E um detalhe Antes de fechar Tem que fazer Uma alteração Na fonte Aquele O caso Aumentar A durabilidade Dos LEDs Você tem que baixar Um pouquinho A corrente Da alimentação Que vai para os LEDs Aqui eu já soltei A fonte Eu vou ligar Ela aqui E medir Para vocês Verem Deixa eu colocar Alguma coisa Aqui para Não fechar Nenhum curto Na carcaça É só localizar Aqui A conexão Certinha Dos fios Aqui Que vai para O blacklight Só para a gente Pegar a referência Da tensão Esses dois pontos E vamos ligar Veja que deu 105 Quando liga E aparece a logo Lá da TCL Ela vai baixar um pouco Baixou para 96.9 97 Que não tem imagem Na tela Está sem sinal Então ela fica Um pouco a menos Então essa tensão Aqui varia De acordo com O que tiver na tela Mas assim Na configuração Lá está em 100% O blacklight 97 A gente vai baixar Um pouquinho Essa tensão Removendo Dois resistores Aqui Que fazem Um feedback Ele faz Uma tensão De referência Ali Aqui tu remove O R626 De 15k E o R623 Deixa eu pegar um pouquinho De solda Como eu acabei de desconectar De energia Pode Pode estar meio carregado Os capacitor da fonte Então tome cuidado Para não tocar ali Na parte viva da fonte Para não levar um Choquinho Na parte da retificação Aqui Eu acrescento um pouquinho De solda Fica mais fácil Para tirar o resistor Se tiver com o soprador Também na mão Ali é dois palitos Só aqueceu Ele já 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 vai Sair o resistor Aqui Eu só dou uma Esquentadinha Empurro ele Que ele solta Ele tem a cola Ali O resistor Eu vou deixar ele pendurado E se um dia Precisa Fazer alguma alteração Ele já está aqui Eu vou agarrar ele No outro lado Fazer a mesma coisa Com o outro aqui Eu vou deixar ele Eu vou deixar ele beleza, ali ele não atrapalha em nada agora vamos ver como que fica a tensão lembrando que essa tensão que eu estou medindo aqui é sem sinal nenhuma na tela se colocar o cabo ali, ele vai dar uma diferença porque a tela vai estar iluminada ó, baixou para 95.5 deixa eu checar o outro lado aqui também 95.6 porque a tensão do outro tem um lado aqui que alimenta e alimenta o outro lado então esse já é suficiente para baixar um pouquinho a corrente dos LEDs no caso ali estou baixando a tensão de referência a gente vê a tensão, mas consequentemente ele está baixando a corrente também então faz com que os LEDs não fique tão tão forte assim, não fique no extremo deles consequentemente eles já vão aquecer menos e vão durar mais coisa que nesse modelo aqui ela já vem as barras um pouco frouxas e elas não tem uma dispação boa de calor fazendo assim com que os LEDs durem menos eles acabam queimando mais cedo vou terminar de fechar ela aqui já mostro o resultado na tela e aqui está finalizado o serviço é um pouquinho chatinho isso aí para fazer, mas o resultado né, a TV fica novinha obrigado a você que ficou até o final do vídeo aquele abraço e até a próxima pessoal